Salve rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo no canal. Isso mesmo, eu sou o Bruno Bar. Você não está me reconhecendo? Pois é, eu estou com uma sobrancelha nova, um visual novo. Eu perdi um desafio pro Igor, da BR Club, lá no Instagram da Super Drift Brasil. A gente fez uma batalha de hashtag e por pouco, muito, muito, muito pouco eu perdi. Mano, eu tô triste que eu tô muito feio. Vamos ver o que a galera achou desse meu novo visual. E essa sobrancelha aí, Bruno? Curtiu, Roma? Nossa! Ficou bonitão, né? Estiloso, né? É, agora eu tenho sobrancelha, mano. E aí, Léo, o que achou da minha sobrancelha? Mano, ficou hilário, velho. Agora dá pra ver, né? Antes não dava. Que sacanagem. Vou ver a opinião feminina. Ficou bonito. Não, ficou legal. Ficou estiloso, top. Cara, vocês estão muito mentirosos, mano. Não ficou legal, cara. Não, pelo menos dá pra ver agora. Isso que importa. Renato, o que tu achou da minha sobrancelha? Agora ficou parecida com a tua, hein? Ô, louco, mano. A minha é feita. Eu pago 30 reais pra fazer. Ah, eu não paguei, mas a minha é feita também. Mano, eu acho que você devia dar um... Um quê? Ah, uma repaginada, tá ligado? Pintar o cabelo também, querido? Deixa eu fazer de novo? Eu faço bonito. Outro dia. Vamos fazer um outro desafio. Rapaziada, o dia de hoje foi muito top. A gente gravou vários vídeos aqui no Autódromo Internacional de Londrina. 350Z tá ali. A gente fez vídeo com o Igor, Renato, com o Roma, de Willy, mano. Foi top demais. Se vocês perderam algum desses vídeos, mano, confere lá no canal, porque os vídeos ficaram sensacionais. Tu acha que ficou bonito isso? Não. Ficou meio drag queen, tá ligado? Drag queen? Era a inspiração que fez aí o tema. Drag queen. Eu achei que tu ia me deixar mais bonito, Didi. Não é, por causa do carro, assim, ficou meio... Parecido, drag queen. Aí ficou bar queen. É, bar queen. Bar queen. Vai ter troco, Didi. Vai ter troco. Ó, hashtag, bar queen. Cheguei em casa, já tomei um banho, já tentei tirar essa coisa ridícula da minha cara, mas não tá saindo de jeito nenhum. Eu tentei com sabonete, tentei com shampoo, tentei com a toalha. E vou apelar pro método definitivo, que se isso não tirar, não tem jeito de tirar essa sobrancelha, galera. O negócio realmente era permanente e eu achei que ele tava brincando, sabe? Não, 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 é permanente, mas não. É permanente mesmo. E não tá saindo de jeito nenhum. Eu vou ter que apelar pra pasta gel desengraxante. Essas são aquelas pastas que tem na borracharia, assim, pro pessoal limpar a mão encardida, preta. Isso limpa tudo. Vamos ver se esse negócio vai tirar essa sobrancelha aqui, porque senão eu tô desesperado, pessoal. Isso aqui não vai sair de jeito nenhum. E ficou ridículo, mano. Peguei um pouquinho de papel higiênico. Vamos... Vamos mergulhar aqui agora, passei um pouquinho. Vamos passar na cara aqui. Pra ver se sai. É, tirou um pouco, mas não saiu tudo. Galera, tô ferrado, sério. Não sei mais o que fazer. Ah, é. Pode ter que esperar pra sair com o tempo, né? Não vai ser pra sempre. Galera, hoje é meu último dia aqui na casa. Pois é, essa semana foi muito top, foi muito legal. Agradecer o Renato, o Miguel, o Léo, o Roma, todo mundo que me acolheu aqui, foi muito bacana. Mas chegou a hora de ir pra casa, né? Pois é, hoje então é o meu último dia. A gente ainda vai gravar alguns videozinhos, vai aprontar algumas coisas. Tem algumas coisas que eu ainda quero fazer com o meu carro. E acho que hoje eles vão fazer as compras da casa. Então eu vou acompanhar, porque eu também preciso comprar algumas coisas. A minha programação era já ter voltado alguns dias atrás. Mas acabei ficando. Então algumas coisas já acabaram. Por exemplo, cueca. Pois é, cueca acabou e eu tive que dar um jeitinho pra usar. Não me perguntem como é que foi esse jeitinho, mas tá tudo certo, tá? E outra, se liga como é que tá o meu quarto, mano. Quando eu cheguei aqui, tava muito organizado. Mas agora, tá uma bagunça. É complicado porque eu não tenho guarda-roupa, eu não tenho onde guardar minhas coisas. Então eu tenho que deixar na mala. Só que é muito ruim ficar abrindo e fechando mala. Então eu deixo elas abertas e deixo tudo jogado em cima. É até uma bagunça, mas eu já vou organizar porque também tem que ir, né? O maior problema foi essa toalha que eu deixei aqui secando, só que choveu. E aí ela molhou toda. Ou seja, eu fiquei sem toalha. Ainda bem que o Miguel me emprestou, porque senão eu ia ter que esperar secar sozinho. Ia demorar muito. Mano, o que tá acontecendo com o meu carro, rapaz? Cadê o aerofônio? Tá, morra. Galera, eu filmei a reação do Bruno quando ele viu sem aerofólio, mas toda vez que ele vem aqui e vê o carro dele, ele fica bravo comigo. Só pelo simples fato, simples fato, de eu ter roubado o aerofólio dele. Só. Mano, eu jurava que roubar um aerofólio era difícil, mas eu vi que é safado parafuso, mano. Então, mano, é isso aqui. Conheça o meu novo aerofólio firme de carbono, patrocinado pelo Bruno Bar. Ganhei sem ele ficar sabendo. E, meu amigo, você vai embora sem o aerofólio, porque daqui ele não sai. Não, 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 não. Olha o que ele inventou no Camaro, mano. Sério. Ficou muito bizarro. O pior de tudo é que o meu zetinho ficou muito estranho, mano. Ficou muito estranho o zeto sem aerofólio, sério. Parece que tá faltando alguma coisa nele, não é verdade? Acho que eu já tô muito acostumado com ele com aerofólio, que já faz parte da identidade do meu carro. E agora, sem nada, sei lá. Parece quando, tipo, imagina eu careca, né? É, mais ou menos assim. Eu ia falar sem sobrancelha, mas é que eu não tenho sobrancelha. Então, não ia dar certo. Sério, ficou muito estranho. Olha só. Cadê? Tá faltando alguma coisa aqui. Meu Deus do céu. Olhando de frente, até que não ficou tão estranho. Ficou até bonitinho, vamos falar a verdade. Mas de trás ficou muito estranho. Não, 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 não. Bem, ele falou que pegou só pra gravar um vídeo, né? Só pra ver como é que vai ficar o carro. Não que ele vai ficar pra sempre. Ele vai me devolver. Eu espero. E até porque eu preciso gravar um vídeo hoje. Eu tenho uma coisa muito importante pra anunciar pra vocês. Eu gostaria que o meu carro estivesse, né, inteiro. Mas beleza, se ele não devolver agora, não tem problema. A gente grava assim mesmo e depois ele coloca. Bem, pessoal, na verdade, o que eu queria falar pra vocês nesse vídeo é uma notícia muito importante, né? Vocês viram no título que eu quero turbinar o 350Z. Pra quem acompanha o canal, eu já comentei algumas outras vezes e tudo mais. Não é nada fácil. No sentido financeiro, obviamente. Existem projetos prontos pra ele lá fora, na gringa. Tem muito material pro 350Z. É um carro muito fácil de mexer lá fora. O problema é, pessoal, a gente mora no Brasil. E tudo que é importado é muito caro. Então, se eu quiser trazer um kit turbo pronto pro meu carro, vai custar em média 10 mil dólares. É, você sabe o que é isso? Convertendo pra cotação do dólar atual. Tá mais ou menos 3.7. Isso dá, sem imposto, sem nada, 37 mil reais, pessoal. É muito caro. Vamos colocar frete. E vamos colocar todos os impostos. Pessoal, fácil que passa dos 60 mil reais. Aí vocês vão perguntar, né? Ah, Bruno, mas ele tem um 350Z. Ele tem um 370Z. É, 60 mil reais é nada. Galera, esse carro custa 80 mil reais. Um kit turbo custa 60. É óbvio que isso pesa no meu bolso, mano. E justamente por ter um 350 e 370, é que eu tenho muita despesa. Eu tenho que pagar IPVA desse carro, eu tenho que pagar IPVA do outro carro. Eu ainda tenho a caminhonete. Ou seja, não tá sobrando muito dinheiro pra investir no carro. Essa aqui é verdade. Então, uma outra solução seria investir num projeto nacional. Aí que vem outro problema. Quem que já mexeu em 350Z turbo no Brasil? Tem poucas pessoas que se arriscaram a trabalhar nesse carro. Ou seja, eu tô ferrado. Pois é, até o momento. Recentemente, o Hans e o Júlio, da oficina Hans Car, me procuraram pra gente fazer um kit turbo pro 350Z. Isso mesmo, a gente vai preparar o carro todo pra deixar ele turbo, mano. Por que isso? Pois é, vocês viram que falta motor, sim, no 350Z. Eu acho que eu fui muito bem nessa última etapa aqui de Londrina. Consegui dar o meu melhor. Porém, ficou nítido que faltava motor em muitas partes. Então, eu tô decidido, pessoal. Eu vou turbinar o 350Z. E o projeto, vocês vão acompanhar aqui no canal. Vou mostrar tudo pra vocês. Desde a fase inicial, até planejamento, a construção das peças, o desenvolvimento, até a instalação. E, claro, né, enfim, o teste na pista. Esse projeto com a Hans Car, ele tá sendo desenvolvido em parceria com algumas outras empresas. Por exemplo, a Ingepro, que faz injeção eletrônica. A PAP Injetores. Dinâmica Bombas. SPA, que tem várias partes de performance, como coletores e tudo mais. TACAL, que faz juntas e retentores. E a AlphaX, que é um condicionador metálico muito top. Então, essas são algumas das empresas parceiras que vão desenvolver junto esse projeto. Quanto tempo vai demorar, pessoal? Bem, é difícil dizer. Com certeza não vai ser, assim, em um mês que esse carro vai ficar pronto. Porque tem muita coisa que precisa ser desenvolvida. Existe já, assim, algumas receitas prontas. Mas muita coisa a gente vai ter que desenvolver do zero. Justamente por ser um projeto nacional, por ser um projeto novo. E aí sim, quando a gente tiver um motor mais forte, né, um carro mais preparado. Nessa questão de potência, eu também vou começar a trabalhar algumas outras coisas. Pra melhorar a estabilidade, melhorar controle e tudo mais. Então, pessoal, o vídeo de hoje era só pra dar esse recado pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Porque vai vir muito vídeo legal também pela frente deste projeto, né. Porque eu vou filmar esse projeto de perto. E a gente vai estar passando tudo pra vocês. Vai ser muito top. Então é isso, rapaziada. Recado dado. E agora eu tô indo com o pessoal aqui da casa. A gente vai fazer algumas compras. Porque não tem nada aqui em casa, vocês sabem. E eu vou lá acompanhar eles. Vou ajudar eles a escolher. Porque eles não tem cara de quem sabe escolher acessórios pra casa. Olha isso, pegar a rosinha e a azul combina com o meu carro, hein. Verdade, hein, bro. A frente é a traseira. Aí, cheio dos acessórios aqui, mano. Miguel, o que é esse negócio aqui? Isso aqui é um pedaço de plástico que, tipo assim, eu queria saber pra que serve também. Olha, pelo que tá escrito aqui... Spray de cítricos? O que é isso? É, parece que é pra colocar no limão e daí... Aí você faz assim e sai limão? Sai limão. Nossa, que top. Não saiba essas coisas não. Pra mim é só cortar o limão assim na metade assim e cortar. E espremer, né? Olha, esse aqui é top. Pra que que serve isso aí? É isso aí pra quebrar nozes? Não. Não, pra que que é então? Nossa, que pra colocar o dedo aqui e apertar aqui assim, ó. Pra sacanear os amigos? É? Tadinho, Miguel. Não, quero ser teu amigo, mano. E aí, o que que é isso aí, mano? Mano, não sei. Eu acho que eu vou levar ele. Não sei porque que serve, mas que legal, mano. Vocês tão comprando só besteira aqui, ó. Coisa boa, eles tão comprando nada. Ó, até agora eles já compraram prato, lixeiro, copos, jarrinha de suco, lixeiro, térmica pro café. Gostei da cor, hein. É igualzinho a Hornet do Léo. Tem prato, uma lâmpada. E tá vendo o que aí? Pra fazer bolo? Pão de queijo. Pão de queijo? Eu achei que era esse, mas não é. Você é cupcake, cara. É, cupcake. Sabe fazer cupcake? Não. Nunca fiz. Eu vou aproveitar também que a gente tá aqui fazendo as compras pra comprar o único item que tá faltando pra mim, né? Como eu falei pra vocês, alguns recursos básicos tão escassos. Eu preciso comprar cueca. Mano, acabou minhas cuecas. Na verdade, acabou ontem. A de hoje eu dei um jeitinho lá, mas eu preciso comprar uma cueca porque amanhã eu pego viagem e eu não tenho mais cueca. Porque aí fica complicado. Pronto. Já peguei cuequinha aqui. Agora tô tranquilo. Amanhã não preciso me preocupar em ter que usar a cueca da vez. E aí, compraram tudo já? Mano, pra casa sim. Agora tem que comprar os alimentos. Eu tô com fome. Eu também tô com muita fome. Ou o Bruno podia pagar uma pizza. Assim. Chega na pizza. Não, pela despedida da casa. O que você acha? Eu acho uma boa ideia, mas pode ser outra coisa além de pizza? Churrasco. Churrasco. Não, eu tô prefiro pizza. Olha lá, olha. Churrasco é bom, né? Eu vou pagar um churrasco pra vocês. Eu vou pagar um churrasco. Tá ficando rico porque ele falou de pizza. Tá cansado. Mano, quem come pizza todo dia é o Miguel. Eu tô cansado de pizza. Léo, prefere o quê? Churrasquinho ou pizza? Ah, eu tô prefiro churrasquinho, mano. É, eu também vou no churrasco. Miguel. Eu sou mais no churrasco. Então nem vou perguntar pro Renato, né? Como é meu último dia, então eu vou pagar um churrasquinho pra ele, né? Nada mais justo de compensar a galera aí. Viu? Falou de mim? Então é isso. Eu vou pagar um churrasquinho pra eles. Nada mais justo por toda a hospitalidade que eles tiveram comigo. E dessa vez eu vou assar pra mostrar pra eles que eu também sei cozinhar. Então pessoal, o vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal porque esse projeto vai ser muito top e vocês não podem perder. É isso aí. Eu sou o Bruno Bar. Agora eu vou ficando por aqui. Valeu!